Música Então, falar de 2012 é falar de um dos melhores anos de vida e acessência pra mim. Foi um ano assim de bênçãos ilimitadas, fantástico. Foi o ano da super, mega produção do Coral da Adolescência Social Cultiva. Foi um ano que Deus nos abençoou muito, a gente pôde realizar esse sonho. Sonho de tempo, de fazer, dar aquele jeitinho que a gente queria. Foi muito bom. Aqui no Canta também, um ano de crescimento, muitos alunos, bons alunos. Enfim, tem que falar alguma coisa de 2012? A gente tem que escrever 2012 numa única palavra, pra mim a palavra é bênção. E a palavra com a qual eu encerro, encerro o ano, a palavra que melhor descreve o meu sentimento em relação a esses 365 dias é gratidão. Muita gratidão a Deus por tudo vivido em 2012. Música Música